Ó, vem pra cá que a Sara já tá aqui comigo e a Sara de olho, ó, viu? Stefania, como assim que tu vai comer de manhã e de tarde de noite? Tô brincadeirinha, Sara. Tudo pode, né? Tudo pode, né? Sendo na medida, né, Sara? Na medida, tudo pode. Gente, Sara Selly Nutri, maravilhosa, que a gente tá aqui hoje recebendo. Hoje a gente vai falar sobre cabelos, ó. Cabelão, né? Tem um cabelo saudável e exuberante, vai muito além do uso de produtos. Enquanto o mercado da beleza promete aí soluções mágicas, que a gente sabe que não existe. É essencial a gente compreender que a verdadeira vitalidade do cabelo começa de dentro pra fora. Como assim, Stefania? O que você come também influencia muito, né, Sara? Influencia muito não, influencia quase que 100%, né? E pra gente entender a relação entre nutrição e saúde capilar, que é um dos pilares essenciais pra garantir os fios mais saudáveis e bonitos, hoje a gente conversa com a Sara pra ela explicar um pouco pra gente como é essa relação, essa correlação cabelo, pele, alimentação, enfim. É tudo junto e misturado, né, Sara? Tudo junto e misturado. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Stefania. É, tudo bem, assim, tudo bem. Eu digo sempre, Stefania, que quando o nosso corpo, ele externa uma queixa estética, é porque tem alguma coisa errada dentro. Já existe alguma deficiência pra chegar ao ponto de vir a externar isso, né? E com os nossos cabelos não poderia ser diferente, né? Quando a gente fala de cabelo, pele e unha, que são os anexos que nós chamamos, é pra onde vão, por último, os nutrientes, porque o nosso corpo, ele entende como se não fosse uma parte vital. Nosso corpo, ele não precisa do meu cabelo pra que o meu metabolismo funcione, né? Então, ele tira essas vitaminas, os minerais, os nutrientes que são essenciais pro cabelo e devolve isso pra onde é vital, pro meu funcionamento, do meu metabolismo. É por isso que tem produtos específicos para cabelo, pra trazer esses nutrientes de volta? Isso, e quando a gente fala de cabelo, a gente não trabalha com os níveis ideais, aqueles níveis de laboratório. Nós precisamos trabalhar com os níveis ótimos, com os níveis excelentes, pra que esses nutrientes, eles venham a chegar até os nossos fios, até a saúde capilar, né? E a saúde capilar, ela vai muito além, que existem muitas patologias capilares. A mais comum que a gente tem é o efluvio telógeno, que é a queda do cabelo. A queda do cabelo, né? Isso. E tem muitos motivos pra essa queda capilar, né? Inúmeros motivos. Essas causas podem ser hormonais. Geralmente, com muita frequência, elas estão associadas a deficiências nutricionais, vitaminas específicas, a uma baixa ingesta de proteínas. Olha só, gente. Então, a proteína, o nosso cabelo, ele nada mais é do que proteína. Então, se eu não faço o consumo adequado da quantidade de proteína, como que eu vou produzir um novo fio, né? E sem contar que a gente precisa também enfatizar a importância do couro cabeludo, porque o couro cabeludo nada mais é que uma extensão da nossa pele. E às vezes a gente esquece do couro cabeludo, né? Do couro cabeludo. Ah, o meu cabelo tá assim, assado, mas e aí? Como é que tá o couro cabeludo da pessoa? Investe em cosméticos caríssimos e não olha a saúde como um todo, né? Pra eu usufruir de saúde capilar, eu preciso usufruir de saúde. É porque a gente acha que tá aqui escondidinho, então não tá nada. Tá tudo bem, muito pelo contrário, né? A gente tem até um vídeo aí sobre queda capilar, é isso? Vamos compartilhar aí com o pessoal de casa, junto com a Sara também, e a gente explicar um pouco pra vocês. O vídeo sobre queda capilar é esse? Pronto. Essa, no caso, é uma paciente, que ela chegou no consultório, se queixando muito de queda de cabelo. Então a gente vê que já tinha algumas entradas, uma parte que a gente já conseguia visualizar, inclusive o couro cabeludo dela, e ao fazer a investigação das possíveis causas, porque a gente precisa agir em cima das causas, dos motivos. Não adianta eu investir rios de dinheiro em cosméticos se o problema não é de estrutura de fibra, né? Então, nós detectamos várias deficiências nutricionais, como baixa vitamina B12, baixa vitamina D. A paciente, ela tinha uma baixa ingesta também de proteína, então já tinha um catabolismo muscular. É necessário fazer exames, Sara? Exames bioquímicos. Bioquímicos, né? Exame de sangue. Por meio do exame de sangue, a gente consegue detectar essas deficiências nutricionais dessas vitaminas, que são extremamente relevantes pra saúde capilar. Então, essa paciente também tinha uma vitamina D muito baixa, então a gente começou corrigindo os erros de base, os erros metabólicos, e fazendo adequação de cardápio associado à terapia capilar. O que seria essa adequação de cardápio, Sara? Adequar, fazer uma dieta mais de perfil antioxidante, né? Principalmente neste caso, é uma paciente que já tinha mais de 40 anos, nesse período a mulher, ela tende a sofrer algumas alterações hormonais que caminham pra menopausa, no caso do climatério. Então, a menopausa causa queda capilar? Mulheres na penopausa, geralmente, elas têm uma grande quantidade de estresse oxidativo, devido a essas alterações hormonais. Isso torna essas mulheres mais suscetíveis ao estresse oxidativo, então elas tendem sim também a apresentar mais patologias, ser um público predominante nas patologias capilares também. Então, a gente precisa estar fazendo a associação desse estresse oxidativo. Esse antes e depois, esse videozinho que está passando, aí foram cinco sessões de terapia capilar mais adequação de cardápio. Então, a gente vê que já está repilando a área, essa paciente. Os fios que estavam programados pra cair, nós não vamos conseguir impedir que esses fios venham a cair. Eles vão cair porque isso já foram programados há dois meses atrás, né? Então, ele ainda está fixado no couro cabeludo, mas ele vai cair. Quantos fios caem em média a dia, Sara, da pessoa? Isso depende muito. Alguns estudos falam 130, outros dizem 90. Mas o ideal é que seja na faixa de 90 a 100 fios por dia. Quando a gente percebe que não está normal essa queda capilar, o que a gente deve observar? É, deve observar porque existem várias causas, né? Então, primeiro, linha de frente é tentar descobrir a causa, o motivo dessa queda capilar e agir em cima dessa causa pra tentar sanar esse problema. E o tratamento, geralmente, pra queda capilar, ele é um tratamento integrativo. Ele tem que ser in e out, ou seja, de dentro pra fora. Dentro e fora, tanto com o uso de cosméticos, os tônicos capilares, a suplementação, a suplementação, eu gosto muito de enfatizar que algumas pessoas pensam que suplemento é remédio. Suplemento não é remédio. Não é remédio, né? Não é remédio, não é um fármaco que você toma e o efeito dele é imediato. A gente precisa de pelo menos três meses pra poder agir, fazer as correções necessárias. Ele é um complemento da alimentação. Então, a gente trabalha sempre também com a adequação de cardápio com esses pacientes. Tá vendo aí, né, gente? Muitas pessoas se repelem a tomar suplementos, né? Porque dizem, mas eu não vou tomar suplementos porque o meu corpo já produz. E não é assim, né, Sarah? É, muitos desses nutrientes o nosso corpo não produz. A gente precisa adquirir por meio da alimentação e a gente sabe que a alimentação hoje, da nossa população, ela é uma alimentação mais de perfil ocidental. Então, é uma alimentação rica em processados, em alimentos industrializados. Então, tem muita gordura, muitos açúcares. Esse tipo de alimentação, esse perfil de alimentação, ele tende a ocasionar uma inflamação subclínica do nosso corpo. Então, isso pode vir a auxiliar também no aparecimento de determinadas patologias que também implicam nas queixas capelares. Olha só, gente. E aí você reclama, meu Deus, o meu cabelo tá caindo muito, Estefânia. Eu não sei o que fazer. O que você tá comendo? O que você tá fazendo aí pra melhorar também a qualidade dos fios do seu cabelo, né? Em questão ao couro cabeludo, Sarah, o que a gente deve fazer? Bom, o couro cabeludo é super importante a gente manter ele saudável. Eu digo que uma terra infértil, ela não tem como produzir nada. A mesma coisa é o nosso couro cabeludo. Se ele não estiver saudável, a gente não consegue produzir um fio que se prenda ali no couro cabeludo, um fio saudável. Então, a gente precisa cuidar da higienização desse couro cabeludo, ideal é que você higienize seus cabelos pelo menos dia sim, dia não. muitas pessoas às vezes estão com problema de queda capilar e pensam que não deve lavar o cabelo, não quer lavar o cabelo com medo do cabelo cair mais, né? Só que um couro cabeludo sujo, ele aumenta a proliferação de fungos, de bactérias, coceiras, inflamação. Essa inflamação, ela faz com que o cabelo venha a cair mais. Então, a gente precisa manter... O que seria essa inflamação, Sarah? A inflamação de pele, de couro cabeludo. Ah, é? Olha só. Nós temos muitas pessoas com dermatite de couro cabeludo. Olha só, gente. Dermatite, o que que causa essas dermatites no couro cabeludo? A dermatite, ela no caso é uma patologia de autoimune, de cunha autoimune. Nós não sabemos a causa específica, né? Mas, esses pacientes, a gente faz uma linha de tratamento como? Por meio de probiótico terapia, porque a gente sabe que existe uma interligação, relação muito grande do eixo intestino-pele, então, a gente trabalha muita questão intestinal com esses pacientes. A questão da terapia capilar por meio da aplicação de laser, de LED, de tônicos, óleos, alguns óleos, algumas misturas de alguns óleos também. Você trouxe até uns aqui pra gente dar uma olhada, né? Exato. Inclusive, trouxe alguns produtos. Esses produtos, a gente não encontra ele em lojas de cosméticos ou farmácia, apenas com profissionais que trabalham diretamente com a parte de tricologia. Essa última foto que a gente colocou aí, pode mostrar aí novamente, meninos, pra gente? Essa daí, Sara, isso seria um couro cabeludo doente? Exato. Esse paciente, ele tinha, aqui da esquerda, ele tinha dermatite, então você vê que é um couro cabeludo com muita descamação, então coçava muito, isso coça muito, porque... Bem vermelho, né? Bem vermelho, tem proliferação de fungo. Aí eu pergunto, tem condições de nascer um novo fio e um couro cabeludo dessa forma? Não, não nasce, né, gente? Não tem como. Com esse paciente também foi um trabalho bem de formiguinha mesmo, mas nós conseguimos restabelecer, inclusive ele é o da foto anterior, que tinha calvície, e hoje a gente já tá com a área completamente fechada. A gente vê nessa outra imagem também uma inflamação no folículo. E fica, assim, bem perto, né, Sara, assim, do folículo, né? É, exatamente. Geralmente fica ou com uma descamação perifolicular, que é por onde sai o fiozinho de cabelo, ou com a descamação, ou com pus, secreção. Isso, pronto, com pus, né? Com pus, com secreção. Então, a linha de frente sempre é tratar a inflamação, né? E a inflamação eu vou tratar tanto por meio da suplementação, quanto por meio dos procedimentos de terapia capilar. Tem pergunta aqui de telespectador perguntando quanto tempo é necessário com a terapia, junto à alimentação. É, vai depender muito do caso, do que é. É um paciente de dermatite? Esse paciente, por exemplo, é um paciente de dermatite. A gente consegue ver várias feridas no couro cabeludo dele. Isso, feridas mesmo. Feridas mesmo, e isso coça, isso é extremamente incómodo. E aí, quanto mais coça, mais ferida vai aparecer. Mais lesionado fica, e você vê que tinha uma área calva, né? Onde tinha as feridas e os machucados. Apenas por controlar essa dermatite, você vê que ele já nasceu cabelo na área. Verdade. E ele não é um paciente que tem, por exemplo, uma alopecia androgenética. Ele estava com couro cabeludo inflamado, que não conseguia firmar os fios. Olha só. Então, a gente controlou essa inflamação de couro cabeludo e o cabelo dele voltou a nascer. Então, ele estava ficando careca porque o couro cabeludo dele estava doente. Estava inflamado. Aí você pensa, se esse paciente, ele pensa que ele é calvo, ele vai em um profissional e quer fazer a mesoterapia, que está na moda, que todo mundo quer fazer a mesoterapia, as aplicações, as injeçõesinhas. Sem tratar. Sem tratar. Como que eu vou fazer qualquer tipo de procedimento invasivo nesse paciente sem controlar a inflamação? Então, a linha de frente é sempre a gente... Nós não fazemos procedimentos invasivos, tá? Nós fazemos apenas procedimentos de terapia capilar, que são procedimentos minimamente invasivos, laser de baixa potência, LED, óleos essenciais e óleos naturais. Então, é toda uma linha bem natural mesmo que a gente consegue trabalhar por meio do controle da inflamação. E paciência, né, Sara? Paciência, porque tempo é cabelo. Tempo é cabelo. Eu não tenho como acelerar o processo de crescimento de um cabelo. O prazo dele é aquele. Ele vai crescer 1,2 centímetros por mês. Eu não tenho como fazer. Um tônico não vai fazer ele crescer 3 centímetros, 4 centímetros, igual as propagandas das blogueiras falam aí, tá? Não vai. É o tempo do cabelo. E, Sara, eu tenho pena de cortar meu cabelo. É importante cortar cabelo mesmo? Pra crescer melhor, mais saudável? É, assim, você vai conseguir deixar o seu cabelo mais cheio porque com o tempo as pontas vão afinando, né? Mas o seu cabelo não cresce das pontas. O seu cabelo cresce da raiz. Da raiz? Então, bora cuidar do couro cabeludo, né? Do couro cabeludo. Já tô atrás aí também, quero já fazer tudo isso aí. Mas, ó, gente, temos pergunta também de telespectador, mitos e verdades. Vamos ver aí a primeira pergunta pra gente compartilhar. Pode soltar. Vamos ver aí. Pode botar. Olha aí. A hidratação é essencial pra manter os cabelos saudáveis? É. Se o couro cabeludo estiver saudável também, né? É, na verdade, nem só a hidratação, né? Nós temos, vai depender muito do que o seu fio, do que a sua fibra está precisando no momento. A gente sabe que o nosso cabelo ele passa por um desgaste, tanto a gente faz escova, tem o dano técnico, processos químicos, pinturas, tinturas. Então, a gente precisa repor pro fio aquilo que está faltando nele. Pode ser água, hidratação? Pode. Mas pode ser aminoácido, pode ser qualquer outro composto. Então, a gente precisa identificar qual é a necessidade desse fio pra poder estar usando o cosmético correto. Lembrando que uma vez danificado esse fio, esse cabelo, esse dano é irreversível, né? Ah, é? É. Então, os cosméticos, eles vão dar, devolver o que está sendo necessário ali, mas com o tempo aquilo vai saindo da fibra e eu tenho que repor de novo. Por isso que eu sempre tenho que ficar investindo em cosméticos pra saúde do meu corpo. E quanto tempo, Sara? Tipo, fiz o tratamento, tá ok. E aí, depois, quanto tempo eu tenho que fazer novamente? Tratamento, se eu desidratação? E não, o tratamento de... De terapia. Bom, o tratamento depende muito. Por exemplo, os pacientes que têm a dermatite não tem cura. Então, tem que estar sempre observando. Exato. O que a gente vai fazer por meio da terapia capilar é entregar qualidade de vida pra esse paciente. Amenizar as crises, os episódios de inflamação. tentar controlar, por exemplo, a perda dos fios. Então, a gente vai fazer mais um acompanhamento paliativo. Até porque muitos desses pacientes, a maioria, tá? Eles precisam de um acompanhamento multidisciplinar. Eu não sei se as meninas têm a imagem da alopeciariata, que é uma paciente que tem a queda de cabelo em placas. Esses pacientes, geralmente, eles são atendidos por uma equipe multidisciplinar. eu faço o atendimento nutricional e os protocolos de terapia capilar, mas ele tem que ser acompanhado por um psiquiatra, um psicólogo, ele tem que ser acompanhado por um dermatologista, que é quem vai fazer as injeções, as aplicações de corticoide. Então, esses pacientes, eles precisam realmente de uma rede de apoio pra poder entregar o conforto pra esses pacientes, que a gente sabe que as queixas capilares, elas estão diretamente relacionadas também aos fatores emocionais. A forma como eu me vejo, a forma como eu me sinto. Você vê seu cabelo despencando, você vai, tem certeza, com certeza, você tá passando aí por uma atribulação emocional. A gente vai separar a foto aí da outra, da alopecia areata, né, que a gente tem, na volta do intervalo a gente mostra, a gente vai pro intervalo. Deixa eu voltar aqui com a Sara e mostrar pra vocês a foto. Mostra aí a foto pra mim, gente, dessa paciente, né, Sara, não sei se a sua paciente ou se você trouxe pra gente compartilhar com o pessoal de casa. Gente, a maioria das pessoas que tem esse tipo de problema, é esse daí mesmo, que tem esse tipo de problema, é relacionado a algum gatilho emocional. A maioria, eu tô falando, tá, gente? A maioria são relacionadas a Sayuri, olha só, ela tem um VT? Ela tem um depoimento? Não. Ah, tá. A gente, ela tava falando que a nossa querida amiga repórter Sayuri Sato teve essa condição aí. Mas, bom, Sara, como você falou, é um atendimento multidisciplinar, mas que precisa de uma atenção especial, né? É, esses pacientes, eu, e um geral, né, no geral, todos os meus pacientes que são da terapia capilar, eu tenho um carinho muito especial, porque são pacientes que precisam realmente ser acolhidos, que tem, carregam uma dor, né? Esses pacientes, a questão emocional, ela tem uma direta relação, uma relação muito direta com esse tipo de patologia, essa alopecia areata, ela começa às vezes com pequenas bolinhas, pequenos circulozinhos, sem fio, sem cabelo, e ela tende a ir aumentando, então, quanto antes iniciar o tratamento desses pacientes, mais importante, maior a chance de sucesso, porque na alopecia areata, que são essas placas, não há cicatrização do folículo, então, há possibilidade de nascer um novo fio, então, a gente vai trabalhar muito com a questão de estímulo desse paciente, em contrapartir desse paciente, ele precisa de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico para poder estar complementando, diminuindo aí a questão desencadeadora, né? O dermatologista também, o profissional médico, o dermatologista, para estar fazendo as aplicações de corticóide, esse corticóide, ele pode ser tanto oral, quanto na lesão, intralesional, e as terapias capilares, elas acabam auxiliando também, os alimentos antioxidantes, já tem muitos estudos que evidenciam que os antioxidantes, eles auxiliam no tratamento de paciente com alopecia areata, mas que também auxilia na diminuição dos efeitos colaterais dos glicocorticoides, que são utilizados como terapia complementar, e... Ó, segue o Instagram da Sarah, marca um horário para você conversar mais sobre esse assunto, Sarah, obrigada por você estar aqui comigo,